Salve galera, beleza? Agora estou lá na arecom, mais um vídeo, mais um gameplay e hoje faço a primeira partida, o primeiro gameplay desse jogo que está no meu coração, vou apertar o botão aqui que está pedindo, aperte o botão, beleza, aqui vai salvar né, então aperte x aqui, o que vai acontecer, não tem nada, vamos salvar sim, na verdade vai salvar as configurações né, porque o jogo não tem autosave, porque não é um jogo para a geração leite com pera de hoje em dia né, é, alguns, nem todo mundo, mas beleza, tem pessoas de hoje em dia que são hardcore, que nem eu assim, gostam de jogar jogos na dificuldade, e também gostam de jogar, ter bons desafios, mas tem uma geração de hoje em dia que é leite com pera, infelizmente, mas é né, vai fazer o que? Bom galera, Resident Evil Zero no canal, exatamente isso, eu vou falar um pouquinho antes de começar essa série, sendo que esse vai ser o primeiro vídeo aí, dessa nova série no canal, sei que tem várias séries abertas, que o Bartola gosta de jogar muitos jogos né, e quanto mais joga, mais série faz, por quê? Porque eu decidi fazer séries, eu gosto de, não só, não só decidi compartilhar meus gameplays casuais, como compartilhar também o que eu faço, o que eu detono, dia a dia, e aí eu tenho várias séries abertas, inclusive, muitas já estão quase finalizadas, mas, estão abertas, e essa é uma série que eu vou fazer com muito carinho pra vocês, porque se trata, nada mais nada menos, que um dos jogos, uma saga de jogos que eu mais gosto da minha vida né, que é a saga de survival horror, a saga Resident Evil, eu vou começar pelo zero, né, eu ia começar pelo um, né, que é o remake, né, remasterizado do remake, na verdade, que serve pro GameCube, mas eu vou começar pelo zero, pra poder tentar seguir essa ordem cronológica, não é a ordem de lançamento, a ordem de lançamento foi primeiro Resident Evil 1, depois Resident Evil 2, depois Resident Evil 3, depois Resident Evil Code Verônica, depois Resident Evil Remake, que é o remake do Resident Evil 1, e depois Resident Evil 0, que aconteceu, o Resident Evil 0, nada mais nada menos, ele ia sair pra Nintendo 64, na verdade, ao mesmo tempo do Resident Evil 2 pra Nintendo 64, ou até um pouquinho depois, né, então seria bem depois, bem depois do Resident Evil 1 e 2, né, aí saiu um tal de prototipo e tal, mas acabou que não foi lançado o jogo, e foi lançado bônus bem depois, pra, bem depois, na verdade, pra GameCube, foi lançado Resident Evil 0, depois do Resident Evil Remake, enfim, esqueçam de tudo que eu falei, isso é apenas a história, vamos seguir a ordem cronológica, a ordem cronológica é essa, Resident Evil 0, depois Resident Evil 1, que é na mansão, né, e aqui eu vou fazer essa versão remasterizada pra Playstation 4, do Resident Evil 0, o jogo está lindíssimo, lindíssimo, eu só zerei uma vez o Resident Evil 0 no GameCube, uma vez só, então eu não lembro de quase nada, pelo menos eu acredito que eu não vou lembrar de quase nada, já o remake eu zerei muitas vezes, o 1 também, já terei muitas, muitas vezes, mas sem mais delongas, vamos ver, aqui tem options, opções, é, linguagem, o jogo não está em português, então o que que eu vou fazer, vou botar em espanhol, que eu manjo mais, e eu vou dublar o jogo pra vocês, eu vou fazer a dublagem em espanhol pra vocês, fica mais legal, vou tentar pelo menos, né, não sei se eu vou conseguir, vamos lá, algumas coisas eu sei do jogo, porque eu joguei o iniciozinho no meu PC, né, então algumas coisas eu sei, é, eu já experimentei, já vi os gráficos, vi a diferença, muita gente fala, ah, não tem muita diferença, tem diferença pra caramba, se você botar no YouTube aí, Resident Evil 0, é, evolução, vocês vão ver um vídeo lá, que tem um gringo que fez, que botou o prototype, o prototipo, né, que foi o que ia sair, e o Resident Evil 0 do Gamecube, e esse Resident Evil 0 pra nova geração de agora, você vai ver diferença, gráfica impressionante, cara, por isso que eu falei, vale a pena, e vale muito, e mais uma última coisa, antes da gente começar, é falar que, eu como YouTuber, né, o meu canal ia se chamar Room 302, e o meu primeiro vídeo ia ser Resident Evil Remake no Gamecube, meu primeiro vídeo que eu pensei em fazer, me até gravei, só que ficou horrível, eu não sabia falar nada, eu tinha muita vergonha, não deu certo, eu acabei desistindo da ideia, então, é, por isso que essa série tem um carinho muito grande, eu tenho uma carinha muito grande, porque seria, foi, que eu imaginei como um YouTuber fazer vídeos de Resident Evil, sei lá, Silent Hill, Alone in the Dark, e acabou que eu fui pra outra, outra linha, que foi os games de futebol, games de esporte, mas, enfim, sem mais delongas, vamos começar. Vamos no normal, porque o Bartola tá velho, né, tá muito velho, e eu sei que difícil, vai me dando trabalho, demendo, mas, vamos no normal, vamos lá. Aqui, galera, aqui a gente tem a tela, né, aqui diz Pantagia, seria a tela, né, aqui a gente pode escolher entre tela ampla, né, que é o formato de tela 16x9, né, e a original, que é o tamanho 4x3, né, a resolução ia mudar muito, claro que a gente vai jogar na tela ampla, porque a gente tá jogando em Full HD aqui no PS4, os controles aqui tem duas opções também, o alternativo, na verdade, eles fizeram algumas melhorias, então, é, a gente, com o analógico, a gente consegue correr pra qualquer direção, sem ter que tá apontando, parando, né, então, é, melhorou bastante, né, até pra mirar, e no original, é o controle original, é aquela, daquela época mesmo, que a gente mirava, a gente ia mexendo digital pro ladinho, assim, apontar direitinho, pra poder correr, eu vou na alternativa pra não me atrapalhar, até porque eu já tô extremamente acostumado com controles modernos de hoje em dia, meio leite com pena, mas é, e, vamos lá, vamos na alternativa, até porque pra mim é diferente, na verdade, também tem isso, né, eu já comezerei no original, eu gostaria também de jogar mais no alternativo, e aqui é a legenda, né, subtítulo seria de legenda, bota o sim, que eu possa ler pra vocês aí, e trazer pra vocês aí o, mais ou menos, vamos lá, começa! T-Virus T-Virus T-Virus, antes do incidente de mansão Exatamente, antes da mansão, 23 de julho de 1998, o bosque de Hancock, né, 8 e 17, eu vou deixar a cutscene aí, galera, vou tentar poder dublar o que possível, o que não consigo dublar, eu vou passar pra vocês, é, de acordo com o que eu for lendo aqui, né, tá dublado, tá indo muito rápido, as falas são indo muito rápidas, e tá em inglês, né, Essa parte aí é muito legal, A equipe All Stars, Duas horas mais tarde, sobre o bosque de Hancock, Tudo começou em uma simples investigação sobre substâncias assinadas fora de Hancock, Nada nos poderia haver preparado mais para o pesadelo que nós viríamos ver em cima, Estamos condenados ao fracasso, Estávamos condenados ao fracasso, Estávamos condenados ao fracasso, Está acontecendo, há uma falha no motor, Preparem aterrissagem de emergência, Comprovando onde estamos e investigando os ao redor, Comprovando onde estamos e investigando os ao redor, Capitão, veja! Capitão, o que aconteceu? O que está acontecendo? Ordem Jurisdicial de Translado. Prisioneiro Billy Cohen. Tinha 26 anos, condenado a sentenciado a morte no dia 22 de julho. Esse prisioneiro deve ser transladado para sua execução. Era só bons meninos fazendo um bom trabalho e agora se deixam matando sangue fria. Atenção todo mundo, separamos e comprovarmos a zona. Nosso amigo não anda em... Ah, muito forte. Fiquem alertas. É muito rápido. Para ali é muito rápido. Mas enfim, o prisioneiro está solto, né? Ele estava sendo condenado a morte e ele acabou fugindo. Então fica alerta aí, cada um vai para uma zona procurar... Fazer a varredura, né? Mais ou menos isso. O Unicóptero caiu. Ah, ela achou um trem. Um trem? Não sei quem lembra da época de 64, aquela geração lá, né? Eu via imagens do prototipo em revistas e pensavam que era um avião, cara. Eu imaginava que era um avião. Dentro de um avião. Depois que eu vi que era um trem. Mas no início, essa primeira parte parecia que era um avião. Era bem legal. A porta... A porta para a sobrevivência. A porta para a sobrevivência está fechada. A porta para a sobrevivência está fechada. E não há volta atrás. Ah, isso eu lembro. Não tem como voltar atrás. Bom, beleza. Vamos lá. É... Aconteceram... Antes... O jogo rola antes do acidente da casa. Né? Essa equipe foi mandada para cá. Para ver o que está acontecendo. Aconteceu... Acho que acontece alguns meses antes, tá? Não é muita coisa, não. Antes do Resident Evil 1. Né? Mas, beleza. Agora eu venho aqui... Inspecionar o trem. Eu estou com essa menina aqui. Vamos ver os comandos. Beleza. Quadrado. Bom, o quadrado aqui... Já vejo que é o menu. Certo? É o menu... Onde vou abrir aqui. Eu tenho meus itens. Você tem o mapa. Quando achar os mapas. Armas. Enfim. Fazer combinações de itens. Beleza? Isso é o quadrado. O bola já vi que é para voltar. X é para poder encostar nas coisas e interagir. Bola é para voltar, no caso. Triângulo, não faz nada. L1, não faz nada. R, L2, é o mapa. Por enquanto eu tenho essa parte do mapa. R1, mira. E R2, não faz nada. Qual é a tira? Quadrado, não. Triângulo, não. Bola, não. Só não vou gastar munição porque eu não sou bobo. Estou continuando aqui no analógico ou no digital. No analógico eu consigo girar 360 graus sem dificuldade. Isso é o que foi acrescentado. Parece besteira, mas ajuda muito. Antigamente a gente tinha que pontar e correr. A gente tinha que ser mais travado. Os gráficos já melhoraram bastante. A gente pode ver que a personagem está com o gráfico melhor. E vamos mudar a continuidade. A porta está trancada. A porta do vagão do restaurante está fechada. É impossível entrar. Beleza. Aqui é o restaurante. Aqui vai ter uma cutscene. Eu lembro disso. Aqui vai ter uma cutscene. Eu lembro disso. Tem alguém aí? Ah, tem E como tem? É sempre demais, cara É sempre demais quando o zumbi... Opa! Ai! Beleza, vamos sair daqui, galera Vamos sair daqui Ai, untes Ó, esse aqui já morreu Quando o sangue escorre todo É porque ele morreu Vou tentar matar esses caras Porque eu vou ter que voltar Ah, bola, bola Quando tiver empunhando a arma Carrega a arma Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa O que aconteceu? Pensei que estavam mortos O que aconteceu? Pensei que estavam mortos Sempre é incrível Quando aparece o primeiro zumbi É muito legal em todos É assim, né? Aqui a gente pode ver A qualidade Esse jogo tinha uma qualidade E tem Mas tinha uma qualidade muito boa Na época Eu pagava muito pau Para esse jogo aqui Na época que lançou O gráfico era demais E hoje eles deram Uma qualidade a mais Deram uma pincelada Tá muito bonito A gente pode ver até O detalhe da chuva Olha as sombras Muito legal Realmente Não só a personagem principal Melhoraram a qualidade Como melhorou também Bastante o cenário Eu fico muito feliz com isso Bom Esse loading Que tem nas portas Isso aí É Resident Evil Isso aqui é Resident Evil De verdade Essas tomadas de câmera Essa porta abrindo Cara, isso aqui é demais Eu sou fã Cara, vocês vão ter que me aguentar Porque eu sou muito fã Desse jogo E eu vou pagar pau Porque eu pago pau Para essas obras de arte Olha só, cara Os detalhes Tudo fotorrealista Aqui eu encontrei munição Correr munição De la pistola Recolher Munição da pistola Aqui tem Alguma coisa Diário do passageiro 14 de julho Hoje Temos recebido Ordem do chefe Nós ficamos Encarregados Da inspeção Do laboratório Das montanhas Da montanhas De Arklay Acho que é assim Nós temos organizado Nós temos organizado Em grupos Nós Em Nuestro Nós Temos Organizado Grupos E Nossos Abriramos Passo E investigar O que aconteceu Nos experimentos Amandonados Mais ou menos assim 16 de julho Por desgraça Os experimentos Para a produção Da arma biológica Tipo Y 139 Tiveram que Seram interrompidas Para proceder Com a investigação O mesmo O mesmo ocorreu Com o tipo Y 139 Ainda Há muito Que desconhecemos Sobre os efeitos Do vírus T Clustáceo Ao que muitos Aspectos Interessantes Há que estudar Se há comprovado Que bastam Algumas pequenas Doses Do vírus Para provocar Mudanças Consideráveis Na densidade Do tamanho Reproduzindo toxinas E desenvolvendo Reproduzindo toxinas E desenvolvendo E o desenvolvimento Da capacidade cerebral Mudando com vários Mudando várias Segundo a espécie As condições Nutricionais Nutricionais Dos indivíduos Se esses efeitos Chegam a ser Controlados Poderíamos criar Uma arma Muito poderosa Entendi Mas Certamente Repentina Síntese Da membrana Ocasionou Certa fragilidade Em algumas zonas Resultando bastante Vulneráveis Lamentavelmente Uma dessas zonas Foi na cabeça Me pergunto Se esse laboratório Que nós dirigimos Estariam investigando Sobre Sobre isso Seria muito útil Encontrar Dados E mostras Seria muito útil Encontrar Dados E amostras Que nos ajudem A avançar Nos nossos experimentos 19 de julho Por fim Se aproxima O fim do dia E a emoção É cada vez maior Enfim Nos jornais De Renko Em todos os canais De televisão Se fazem Se fazem Se fazem Vamos dizer assim Eco Seria Se fazem Alardes Sobre estranhos Assassinatos Ocorridos Fora da cidade Não podemos Não podemos ser Não pode ser O vírus Não Isso é impossível Mas Não 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 podemos Preocupar-nos Com isso agora Temos que Centrar-nos Na investigação E seguramente Em tudo que sai Tudo terá que sair bem Diário do passageiro Cara Eu não vou ler tudo Tá galera Não vou ler tudo Porque é coisa pra caramba É muita coisa Mas só foi o primeiro Pra poder ler pra vocês Pra ter uma ideia Do que Que são os diários Acho que todo mundo Já jogou sábio Mas São muitos Toda hora a gente vai conseguir Não vai dar pra ler tudo Seu vídeo Vai ficar Dez horas Até porque Tá em espanhol Ai Essa música Essa música É nostálgica demais Isso aqui galera Que tá brilhando Nada mais Nada menos Ink Ink Ribbon Se não me engano Cinta de tinta Ink Ribbon Exatamente Com isso aqui Eu posso salvar O jogo Nessa Maquininha De escrever Cara Aqui tem uma erva Essas ervas São importantes Essa é da boa Essa é da boa Essa é importante A gente precisa delas Pra poder sobreviver Ordem de investigação Cara Aqui tem mais um Pô meu irmão Até que curto Mas eu não vou ler Mas eu não vou ler Senão vocês vão sair correndo É... Bom Vocês deixem na descrição do vídeo Se vocês querem que eu leia Eu até leio É com vocês Vou deixar pra vocês Como eu já conheço mais ou menos Preciso ler tudo Uma máquina de escrever Então aqui a gente guarda os dados Vou gravar agora não Porque eu não vou salvar agora o jogo Tá Mas até porque Eu vou mostrar pra vocês aqui São três A gente vai adquirindo Durante o jogo Só que acontece Há que usá-lo com inteligência Se a gente usar isso aqui E gravar toda hora A gente Vai acabar E quando precisar Não vai ter E segundo Grave no momento que precisa Porque se você morrer E não gravou Começa do zero Então é assim que é resentível Não tem autosave Não tem password É na É no Ingram Então vamos lá O gráfico tá bem bonito Galera hein Tá muito bonito o gráfico Essa porta aqui tá fechada Sabia Essa porta tá fechada Não se pode abrir É a porta Essa porta pode Ah nessa porta é escrito Tá escrito Oficial do revisor Aqui deve ser o O gerente O oficial Aqui tá alguma coisa piscando A gente vai interagir O cadáver está Empleado Ele tem sido Está empleado Do trem E tem sido Tem sido Brutalmente Despedaçado Tem alguma coisa Na mão A chave Uma chave Opa Chegou O cara Nossa O gráfico tá bonito Até a sombra Billy Tenente Tenente Coen Pelo visto Parece que me conhece Ao que Há estados pensando em mim Não Tu é o prisioneiro que trasladam para ser executado Esses soldados daí fora Não deu pra ler tudo Ah já vejo que você é da Starz Ah já vejo que você é da Starz Preciosa Sem problemas Preciosa Ao que eu tenho Muito não Se a pequena chala termine agora Espera Você tá preso Não sento Não sento Não sento Levo Poderia atirar em você Poderia atirar em você Meteu o pé Chegaram Chegaram Edward Você tá bem? O que aconteceu? O que aconteceu? É pior do que Nós podemos Tome cuidado Rebeca Tome cuidado Rebeca No bosque Está cheio de zumbis E monstros Zumbis e monstros? Zumbis e monstros? Ah 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 Eu Cara Hoje eu gosto de vocês Eu já tive muito menos de vocês Hein? Oh se eu tive medo de vocês Eu era cagado irmão Sai fora Vai vira 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 Não! Ai caraca Olha o macete galera Deixa ele vir Deixa ele vir Olha o macete Carrega, carrega Calma, deixa ele vir Deixa ele vir É um macete É um macete tá galera Vocês tem que esperar ele vir Quando ele pular você atira E quando ele estiver embaixo Você atira pra baixo Não tem muito mistério Mas esse cachorro Me assustou muito No Resident Evil 1 Quando eu tinha uns 10 anos de idade Quando eu peguei O videogame O Playstation 1 Foi o primeiro jogo que eu tive Resident Evil 1 Eu tinha muito medo De passar aquela primeira parte Quem lembra Que tem uma vitrina que quebra né O cachorro vem pulando É muito cagaço E hoje Já estou adulto né Não tenho tanto medo Tem alguma coisa na mão Eu peguei Porque eu sabia que tinha uma munição aqui Eu lembrava disso Ó Tem senhais de mordedura Por todas as partes Ele foi morto né O cachorro matou ele Não tem mais nada aqui Aqui eu preciso de um cartão Pra poder entrar se não me engano Um leitor de cartão A porta se abra com a tarjeta Então Aqui o leitor de cartão Talvez o A porta se abra com o cartão certo Beleza Vambora Perdi um pouco de vital Mas está tranquilo Estou muito feliz de estar jogando esse jogo Está gravando Trazendo pra vocês Esse jogo pra mim É um dos jogos que mais eu gosto Cara Essa série como eu falei E O jogo está muito bonito Ó O zumbi voltou Mas se eu não tivesse matado Não teria aberto aquela Que é de cine Está no chão Manda bala Acho que eu estou ficando sem munição Não tem munição pra caramba Opa Aqui é a Rebeca Começou Aqui é a Rebeca. Rebeca, pode me ouvir? Aqui é o Enrico. Qual a sua posição? Enrico! Enrico! Pode me ouvir? Por favor, responde. Te recebo, Rebeca. Escuta, escuta. Temos nossos novos dados do fugitivo. Segundo o documento que encontramos, Billy Cohen amatado e 23 pessoas. Ou assim? 23 pessoas? Também temos comprovado que estava em um hospital mental. Fique atento. Me está me ouvindo, Rebeca? Estou em casa, Rebeca. Você não vai me ouvir duas vezes antes de te matar. Enrico! Enrico! Olá! Reloar! Não vou! Calma! Está morto! Está nada? Está nada? Está nada? Agora tá Bom, aqui agora Aquela chave que nós pegamos lá atrás Dá pra abrir aqui Se há utilizado a chave do trem Provavelmente não insiste mais dela Dessa chave Você quer deixar ela? Sim, vamos deixar, não vou usar mais Nossa, melhorou muito a qualidade do jogo, cara Olha só isso, cara Já era muito bonito, né? Full HD Por que você não tá... Nos ajudamos Alerme com você Olha, garota Por que não... Você tá cheio de bichos Eu não acho que nós temos uma chance De fazer isso alone Você expecta que eu me confio em você Ou quer um felon? Eu não preciso da sua ajuda Eu posso lidar com isso de minha própria E não me chamem pequena garota Tudo bem, miss Doe-se-se-se O que eu devo chamar? O nome é Rebecca Chambers Mas essa é o Oficial Chambers para você Bem, então, Rebecca O que você espera nesse pote Eu te espero aqui Bom, ele chegou, né? E propôs pra ela Pra ficar Uma aliança com ela, né? Porque falou que tá cheio de monstros, né? O trem tá completamente Cheio de monstros E coisas assim Bem desafiantes, né? Bem estranhas E que ela se unisse a ele, né? Que senão vai ser difícil Que eles sobrevivam A esses monstros A esse local Ela se recusou Porque ela falou Que ele é um presidiário Parece ser uma porta automática Agora não tem Subministro elétrico Pra que ela se abra Tem que mexer na parte elétrica E aí ele propôs Pra ela fazer uma aliança com ele E ela se recusou Porque ela é um presidiário E tudo mais Aí chamou ela de pequena Ela não gostou Falou que ela é tenente E tal o que Beleza É mais ou menos isso O que eu não consegui Dubrar na hora Porque a fala é rápida, né? Eu ouço E vou passar pra vocês Olha só que legal, hein? Aqui tem um negócio Que eu gosto A sombra tá muito boa As texturas estão muito boas Aqui tem um boss Que eu tinha medo De enfrentar esse boss Quando eu era moleque E é uma coisa Que nem seria um boss, cara É muito simplesinho Pra ser chamado um boss Mas Eu tinha medo Eu tinha muito medo De enfrentar essa merda aqui Esse jogo Eu tinha muito medo De jogar Esse Silent Hill Quando eu era moleque Mas eu achava O desafio tão grande Perdoa-me, senhor Perdoa-me, senhor Perdoa-me, senhor Senhor Tem coisa que nem precisa Dubrar pra vocês, né, cara Mas eu falo Porque eu tô achando Um barato isso Olha que coisa doida, velho Nossa Não tem como fugir desse bicho Aí tem que atirar sem parar Calma aí, calma aí Que eu tô com um vital fraco, né É Dei mole, hein Ele veio mais Mais do que levava Eu normalmente levava Umas duas porradas Ele veio mais Isso aqui eu lembro bem Eu lembro bem Essa parte aqui Eu lembro bem É a parte que Ele ganha confiança De certa forma dela, né Esse momento aqui O momento é épico O momento Matrix Antes do filme ser lançado Do Matrix Diga desse passagem Bem da hora Você está bem? Olha lá Esse gesto que ela faz Cara, é muito legal Ela é muito fofa Gesto que ela faz É muito legal Quem é aquele cara? O que é aquele cara? Quem é aquele cara? O que é aquele cara? O que é assim? O que está acontecendo agora? Parece que o trem está movendo Vamos dar uma olhada No vagão e locomotora Olha Temos que cooperar A partir de agora De acordo? Bom, não sei Decide uma vez Prefiro acabar Ou prefiro acabar com eles Ok Mas você só se lembra Eu vou te ensinar Se você tentar Ah, beleza Como você quer Toma isso Então, beleza Se você encontrar Me dá uma olhada Me dá uma olhada Ok? Beleza Beleza Então funciona assim Ele falou pra ela A gente vai ter que se olhar Porque não tem mais jeito Aí ela pegou e falou assim Tudo bem Mas se você inventar Alguma gracinha Eu atiro em você Aí ela falou Beleza Então Toma Deu a munição pra ela Guia do segundo personagem Troca de personagem Bom, aqui como é que funciona? Isso aqui eu lembro do jogo Mais ou menos Eu lembro do jogo Porque eu zerei o jogo Aqui a gente pode trocar A gente precisa trocar de jogadores Como seria? E o jogo é cooperativo É um dos primeiros jogos copos Que eu já vi na minha vida Isso aqui não é cooperativo multiplayer É single player Como seja Só eu posso jogar Não posso jogar com outra pessoa Seria maravilhoso Se alguém pudesse jogar comigo Esse jogo e zerar junto Isso é demais Mas não dá Infelizmente não dá Mas eu jogo com os dois personagens Com ela e com ele Momentos eu preciso dela Momentos eu preciso dele Aí eu tenho que mudar aqui E fazer algumas coisas Por exemplo Segundo guia de personagem Que é meu personagem Mudança de personagem Você pode alterar entre Os personagens protagonistas Rebeca e Billy Para utilizar suas diferenças De habilidade E prosseguir no jogo O personagem que controla Que você controla Será o principal E o personagem que a máquina controla Será o aliado Controlar o aliado O aliado Pode se mover sozinho Mas pode ser movimentado por mim Com controle analógico direito Eu posso movimentar o aliado também Ou a máquina O controlar sozinho Para você escolher o aliado Na tela de estado Na tela de Principal ali né Você pode decidir Como você quiser Que ele atue No menu principal né Solo Ambos personagens Se movem Por separado Em equipe O aliado Segue o personagem principal Ofensivo O aliado Ataca de forma automática E passivo O aliado Não atacará Também você pode Pulsar o touchpad Do controle Para alterar entre Solo E equipe Para mudar de personagem Você aperta o triângulo Na tela de menu Para mudar de personagem Beleza Não Você aperta o triângulo Ou você vai Na tela de menu Acho que eu entendi né Para superar Situações difíceis Você terá que decidir Entre personagens E sairá melhor Enfim Do problema Para mudar Para trocar objetos Quando teu olhar Está perto Você pode trocar objetos Na tela de estado Assim Eu posso mudar de itens Ou seja Eu posso entrar no menu Ali principal Eu posso trocar itens Entre um e o outro Você escolhe Objeto de personagem Principal E seleciona Comando Ou mudar Personagem Rebeca Ela 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 tem as seguintes habilidades Ela pode combinar ervas Ela não se descende muito bem Ela pode utilizar o botiquim Para Pode usar o botiquim Pode dizer Botiquim Para mudar Substâncias químicas Para misturar Substâncias químicas Personagem Billy Tem as seguintes habilidades Não pode Fazer combinações de ervas Ele é especialista E muito hábil Em combate Porém E pode Empurrar Objetos grandes Ele é mais forte Com certeza Se o olhado Está sendo atacado Ambos personagens Morrerão Se sofrer Feridas graves Então tem que dar uma olhada No estado Em vez em quando Você tem que ver o estado De cada personagem Para ver se um está morrendo Se um morrer Morre os dois Se o olhado Está sendo atacado Em uma habitação Diferente Você pode ajudá-lo Por rádio Você pode não Se o olhado Está sendo atacado Em uma habitação Diferente Você pode Pedir ajuda Por rádio Não Não pense Em nenhum momento Em ir Socorrer Se Se necessita Ah é No momento de ir Assim Para a gente Não duvidar Não pensar Em nenhuma Em uma vez Sequer Em não pensar Em defender o cara Quando o cara precisa A gente tem que ir lá Para ajudar Se não o cara vai morrer Eu vou morrer junto Entendi Cooperar Cooperar Com o seu olhado Algumas situações São muito Arriscadas Para um só personagem Quando Esses Quando vocês Terem Um aperto Que talvez O olhado Posse Pode Pode te ajudar Enfim É isso Vamos lá O que tem por aqui Aqui Tem umas escadas Parece que Eu Quando Te conduzem Ao teto Do vagão Se quer subir As escadas Sim Vamos subir Se não me engano Até onde Eu me lembro Era por aqui Beleza Aqui Se não me engano Eu tenho que interagir Com ela Eu acho que com ele Não dava Apesar que eu posso De mudar De personagem É só apertar Triângulo Exatamente Aqui Eu aperto Triângulo Eu estou Controlando Ele Estou Girando Está vendo Mas eu vou Controlar Ela Porque aqui É com ela A interação Do que eu me lembro Era isso Que ela vai Cair ali O cabo De alimentação Está Arrebentado Você Gostaria De unir O cabo Sim Beleza Aqui eu caí Né O que acontece Aqui Aqui tem uma munição Mais munição Aqui tem mais erva Mais uma erva Ela pode mexer Com a erva Aqui vocês pegam Uma chave Para o trem Aqui está Trancado Ah Exatamente Algo É Preso Na fechadura Por isso Que você não consegue Girar Talvez Alguma coisa Afiada Possa tirar O que está Tampando A fechadura No caso Aqui eu não tenho Nenhum item Então como é que vai fazer Aqui Eu vou ter que trocar De personagem E eu com ele Tenho que procurar Alguma coisa Afiada Eu aqui Tenho uma faca Tá Só que eu lembro Que a faca Não funcionava Eu vou explicar Para vocês Como é que funciona Até onde eu lembro Eu vou conseguir ir Cara Muitas situações Eu não vou lembrar Se eu gostaria de baixar Vou descer Muitas situações Eu sei que eu não vou lembrar Se o jogo eu joguei Uma vez só E no calor do momento Talvez eu lembre Mas Até então Eu estou ligado Aqui Se eu não me engano Eu vou descer Eu como liguei A energia A parte Aquela porta elétrica Ela vai estar aberta Agora Exatamente Isso a cozinha Cara Está bem diferente Do que eu lembro Os gráficos Estão bem diferentes Aqui está trancado Está fechado Para o outro lado Aqui Falta uma ferramenta Para poder abrir E aqui galera Aqui eu faço troca de itens Eu vou mostrar para vocês Vou mudar para ela E como ela está aqui em cima Eu estou preso com ela Aqui em cima Não tem como sair Aqui tem um elevador De serviço Parado na primeira planta Chamar o elevador Sim Quer colocar algum objeto Aqui Eu vou colocar aqui A chave E vou enviar Pena que envia Uma coisa de cada vez Podia enviar Podia enviar Mais de uma Mas beleza Agora eu vou mudar Lógico de personagem E vou catar essa chave Que ela vai me ser útil Mas Mas Vou enviar também aqui Porque eu não lembro Se eu vou encontrar Agora Eu não lembro Sinceramente Eu não lembro Faz muito tempo Então eu De forma preventiva Eu vou mandar O Ink Ribbon Para ele Até para poder salvar E E E com ele Agora Eu tenho que procurar Uma coisa Que seja Pontuda Para que eu possa Abrir Aquela passagem Ali Aquela fechadura Para poder dar continuidade Com ela também Ela ficou presa Vamos lá Aqui está trancado Bartola Aqui mesmo Agora tem que lembrar Para onde era Eu estou meio 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 Ainda Começando a pegar O ritmo De novo A jogabilidade está muito boa Está bem melhor Do que estava antes Já tem o zumbi Morreu Ai Apertei triângulo Cara Calma Esse aqui é o primeiro jogo Da série Que você joga cooperativamente Que você pode ter a opção De trocar de personagens Esse é o primeiro Beleza 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 Sempre é bom Estar com a arma carregada Tá E também é bom Contar os tiros Porque de jogo A gente tem que contar Os tiros Senão a gente acaba Se perdendo Aqui ó Eu tenho a chave Então essa chave do trem Me ajuda Eu posso abrir aqui ó É A cabine do condutor né Seria o caso né Nem o cabine É o quarto do condutor Bom beleza Aqui eu tenho o mapa Do jogo tá Aqui tem o mapa Do trem Bacana isso É bom e importante Esse jogo ter o mapa Porque às vezes A gente tem que voltar Várias vezes Tem o ervas Com ele não funciona Porque ele não trabalha Com ervas Aqui tem um cabide Parece Tem uma gaveta Pegar a gaveta Mas Não sei pra que Não lembro bem Como é que faz Com essa gaveta aqui Depois eu vou ver com calma Aqui eu tenho Ervas Aqui eu tenho que mexer Aqui galera Aqui tem um interruptor Isso Aqui eu tô cheio de coisa né Cara Então eu vou Eu tô cheio de coisa Essa gaveta aqui Talvez cara Não era nem pra ter pego Cara É que eu tô com um pouco Espaço né Vou subir as escadas Eu tô com pouco espaço Aqui Vocês podem ver Que o gráfico é demais né Jogos de hoje Opa Calma Bom Então o jogo de hoje né Olha que gráfico lindo E não é uma foto né Cara Tem movimento Tem vida né Lembra um pouco Obviamente Uma escala menor O The Order Por isso que quando eu fiz A série The Order Eu falava muito desse jogo Porque a ambientação A textura De algumas coisas Lembra muito Aqui galera Esse É o item que eu preciso Pra poder Passar É esse item que eu preciso Só que eu não vou pegar ele agora não Aqui tem um negócio O que que é isso Parecem ovos Em torno deles Já formado Uma película Viscosa Quarto 101 Aqui eu tenho um monte de armas Um monte de coisa E sabe por que Vou falar pra vocês por que Quando vocês verem Aqui tem uma doze Inclusive Deixa eu ver se eu consigo pegar Quando vocês virem isso No jogo galera Preciso de dois espaços Pra poder levar doze Pegar munição primeiro Calma aí É porque vem um boss Tem um boss aqui Mais um Rink Ribbon E eu não salvei Esse Rink Ribbon vai ter que ficar aqui Que eu não tenho como salvar agora A mala vai ficar aqui Eu tenho que pegar Vital Aqui tem um Spray Tentar não usar Mas Vou pegar doze Pegar munição Munição de doze Eu não peguei a munição de doze Não peguei Calma aí Deixar essa faca Vou me amar bem Porque é um boss É fácil É o primeiro boss Eu não me lembro como ele era Mas eu me lembro que era um boss Eu me lembro como é que ele era Eu juro pra vocês Mas eu me lembro que Não era difícil É o primeiro boss do jogo Né galera Vou equipar doze Só que eu não quero morrer Porque já pensou se eu morro Pô Aí eu vou chorar Se eu morrer agora Eu vou chorar Porque Tudo que eu gravei Não adiantou Não salva Não tá salvo Não salvei o jogo Eu vou enfrentar ele Aí depois eu salvo Aí sim Ah Não sei o que aconteceu Ah Eu sei o que aconteceu Volta lá Pra que role Aí que tá o problema Aí que tá o problema Tá calma Bartola Pra que role a cutscene Pra que dê continuidade à história Eu preciso pegar o item Principal E isso pode acontecer Com vocês Eu lembro disso Porque eu me lembro Que eu fiquei muito tempo Na época preso E tudo que a gente apanha A gente Fica na memória Né Eu preciso levar O item principal Que é esse negócio O que que eu vou fazer aqui Não tem como combinar São apenas cinco Cinco tiros Eu preciso desse item Aqui Pra dar continuidade A história Agora vocês vão ver Senão eu ia ficar Girando esse trem inteiro E não ia acontecer nada Eu acho É isso aí Ai 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 É um escorpião gigante Tá calma Tá calma Eu vou carregar aqui Direto Porque senão Vai demorar muito Pra carregar Isso é um truque Galera Aqui ó Que morreu hein Morreu hein Nada Danado Tem 15 tiros hein Se não morrer com 15 tiros Eu tô ferrado Ah morreu sim Aqui Aqui Esse é outro item Que eu preciso levar Cara Como é que eu tô aqui Peraí Então beleza Então beleza Faz o seguinte Vou pegar o Ring Ribbon Eu quero gravar o jogo É bem fácil Vocês viram que é fácil Não tem mistério Não tem muita dificuldade Meu vital Tá inteiro E Vou carregar a munição Já não sei quantas horas Eu tô jogando esse jogo Cara Ele vai embora Eu tô gravando Ele tá indo embora Sinceramente Eu acho que vai ser assim mesmo Mas Eu vou salvar Vou procurar Aquela máquina de De lavar Aquela máquina de Peraí Ai Bartola Calma Fica nervoso não Tem muito item aqui Pra poder pegar depois Beleza Eu não resisti Cara Eu jogava sem salvar Eu zerei muito resisti Sem salvar Um Dois Jogava direto Zerava Direto Mas Vou salvar Porque Eu tô gravando série E vou preciso parar Não tem como Não tem como Chegar e zerar o jogo Sem salvar Digo Digo Zerar o jogo Não tem como Sem salvar Não tem como Eu Esse item aqui Vai ser importante A tela é um pra quê Quem tá ligado Sabe pra quê Ah Cozinha Tinha um lugar Que a gente precisava De uma Uma ferramenta Na verdade Deixei muitos itens Pra trás Depois eu tenho que ver Como é que eu vou pegar Esses itens Combinar com ela Também E eu não lembro Se eu Acho que aumenta Assim Tomei Tanto tempo Save Se não me engano É nessa porta aqui Aqui mesmo Essa máquina de escrever Gostava de gravar Sim Lembro que na época Que a gente tinha Gamecube Playstation 1 A gente ficava lutando Pra achar espaços Pra salvar E tinha que salvar Em determinados momentos Eram 4 MB Se não me engano Pouco espaço Hoje Hoje a gente salva um jogo Ilimitadamente Um jogo desse aqui Eu posso salvar ele milho de vezes Bom galera Mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Mais um antigo zero No canal Esse jogo Sou apaixonado Essa série Sou apaixonada Estou apaixonado Toda série E esse é o primeiro vídeo Quem gostou daquela curtida Aquela comentada Se for possível Compartilha na divulgação Se não for inscrito Se inscreva E logo logo Muito mais residente Aqui no canal Entre outras Cossitas Massas Valeu a nós Fui